Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, no alto do vídeo está a estação Eldorado do metrô e é por esse caminho, nessa rua marginal ali na parte da direita, que vai ser o acesso aí para quem optar pelo transporte público, principalmente quem optar pelo metrô, logo aqui do ladinho da obra. Na tarde de hoje não temos jogo do galo, não tivemos galo no final de semana, então a gente aproveita para fazer uma imagem já aqui no fimzinho de tarde, são cerca de 17 horas e 35 minutos. Normalmente durante a semana eu não consigo filmar nesse horário, eu normalmente filmo bem mais cedo e hoje, devido a não ter o galo hoje, eu consegui vir aqui no fim da tarde. Vamos mostrar o que está acontecendo na obra, porque apesar de ser uma tarde de domingo, a obra não parou, nem um momento. Aqui entrando pela portaria, a gente já percebe que há poucos carros estacionados, o que evidencia que a área administrativa talvez não esteja funcionando nesse momento. Enquanto aqui na parte do centro de experiência também não há funcionamento no domingo, então é por isso a pouca quantidade de carros e pessoas no entorno aqui do estádio. Mas um lugar que está bem com vida ativa e provavelmente depois que sair daqui vou dar uma passadinha por lá, é aqui logo ao lado da padaria do Vanderlei. Aqui nós temos ali um bar, tem um boteco logo ali, então acho que terminando aqui vou passar ali e tomar uma geladinha antes de ir para casa. Então na tarde de hoje o pessoal acaba se encontrando ali, o pessoal que trabalha na obra, o pessoal que mora aí no entorno. É um dos poucos bares ou o único bar que nós temos aqui no entorno, então é o único local que o pessoal tem para aproveitar um pouquinho aqui no entorno da obra. Vamos voltar aqui para o foco, que é mostrar o que está acontecendo aqui na tarde de domingo. A gente tem ali o pessoal visitando a parte externa do centro de experiência, lembrando que o centro de experiência funciona de terça a sábado, não funciona nos domingos nem nas segundas-feiras. Então o pessoal está logo ali na parte do lado de fora e acaba todo mundo tirando uma foto ali na trave, um lugar muito bacana. Acendei aqui com o drone e vamos entrar para a obra para mostrar o que está acontecendo aqui nesse momento. Eu vou virar um pouquinho para o lado de cá, porque apesar de que logo próximo a encosta do lado do estacionamento, a perfuratriz não trabalhou na data de hoje, mas aqui para o lado da esplanada principalmente, nós temos ação acontecendo, principalmente ali no cantinho. Nós vemos lá no alto da tela a escavadeira fazendo a remoção daquela terra no entorno daquela viga de coroamento que foi concluída aí na última semana. Girando um pouquinho para o lado de cá, percebemos que reduziram a altura do piso desse local aqui na data de ontem e de hoje. Enquanto mais próximo lá a parte do estacionamento, no muro que já foi ter um concreto projetado, também não temos ação aqui nesse momento. O foco agora na parte da tarde é nas ações de terraplanagem, ali mais para a parte do lado de cá. Vamos virar o drone para o outro lado e vamos descer aqui junto à encosta, aproveitando aqui o sol da tarde. Facilita para a gente filmar desse lado e indo para o lado de lá. Então junto aqui à encosta não temos movimentação agora, porque a ação está acontecendo lá na parte baixa. A gente percebe já daqui que o caminhão acabou de deixar um volume de terra ali na parte da cabeceira do córrego. E ele está fazendo ali o trabalho de nivelamento dessa terra ali no local. Está ali, cada camada dessa sobe bastante e muito rápido, porque é uma área muito pequena. Tem um operador auxiliando ali na orientação e a gente percebe à frente dele que os rolos trabalharam aí também durante o dia de hoje. Já é uma altura muito grande em relação ao que estava aí na sexta-feira, né? A gente percebe aqui, se você dá uma olhada ali próximo àquele funil que está ali na parte das nascentes, dá para ter uma ideia da altura que a terra subiu aí em dois dias de trabalho. Vou aproximar um pouco mais para lá de lá que a gente vai conseguir ter uma noção mais clara dessa evolução. Então, se a gente olhar do lado de cá, o volume de terra já está acima do tubo, né? Todo aquele volume, esse volume de terra foi colocado nessa areia em dois dias, né? E logo, logo vou integrar essa parte com aquela, ainda não sabemos como. Se seguir um pouquinho o que foi na tubulação no centro do vale do córrego, é primeiro feita a compactação para só depois escavar no entorno para a passagem dos novos trechos de tubulação, né? Mas vamos acompanhar como vai ser essa etapa. Também subiu muito em dois dias essa parte aqui da terraplanagem. A gente já percebe que das duas áreas que tinham aqui já não há divisão entre elas, enquanto ali no cantinho perto do operador, falta muito pouco para ficar tudo com o mesmo nível, né? Vamos torcer para fechar isso tudo logo e termos aí a conclusão principalmente aqui dessa área. Eu vou passar um pouquinho aqui pela parte central da esplanada, onde a gente tem aqui o trabalho de remoção da terra no entorno aqui das estacas e dessa viga de coroamento já foi concretada e só está faltando um finalzinho ali para retirarem essas mantas que ficam úmidas ali por cima do concreto, né? Vamos acompanhar um pouquinho aqui o trabalho do operador e eles vão remover toda essa terra que está bem próxima ali das estacas e vão expor toda a estrutura, né? Bem como a gente acompanhou um pouco mais à frente. Essa área onde a escavadeira está trabalhando agora, ela foi durante algum tempo depósito daquela... do resíduo da perfuração com as estacas raízes que aconteceram aí pertinho, né? Então formou-se uma piscina, digamos assim, podemos dizer assim, dessa água que era residual da perfuração. E essa lama que fica ali por cima é o resíduo daquela perfuração que foi utilizada com as estacas raízes. Então ele vai fazer esse trabalho aí de remoção dessa terra próxima às estacas e depois eles vêm com a reta escavadeira, tem uma concha mais fina, né? Que vai fazer um trabalho mais preciso, vai remover a terra entre as estacas ali para fazer um trabalho mais fino, né? De ajuste final assim que essa máquina terminar esse trabalho mais bruto, né? Vai fazer esse primeiro trabalho e depois vem a reta escavadeira fazendo trabalho mais fino para ficar conforme a gente vê um pouco ali mais à frente, né? Onde tem a viga de coroamento e as vigas abaixo todas expostas, né? E logo, logo vão começar a concretar aqui essa área. No canto direito aqui da imagem, a gente virando para o lado de cá, a gente percebe as últimas duas, os últimos dois batestacas que estavam aqui na obra, né? Elas estão armazenadas aqui e provavelmente já estejam indo embora. A Arena até pontuou alguns dias atrás, tinha 70% das estacas colocadas, né? Mas como a Arena às vezes posta os vídeos de alguns dias atrás, não sei se esse é o percentual de hoje, né? A gente não percebeu essas máquinas trabalhando aí nos últimos dias, não. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.